FEM FRENHO NÃO Hum... Ah, de novo Só contra-ataque, hein Isso aí, mãe e filha agora pra acertar as contas Ih, cara, agora tem parede quebra o chão 45 vezes Eita, que é isso? É, pô, esse não é aquele mapa que quebra o chão milhares de vezes Eu sei a cama Caralho, não vai bater não, velho Eu não faço nem ideia Nossa Ai, ai Ah, mentira Pô, tem que parar de bater nesse golpe, velho Aaaaaaah Jogo sujo, jogo sujo, velho Deu 66 mil Fora, um portal da reforma, né Sim Tem que fazer o tempo quando chega a ser, mas ele se põe Ainda mais de 60 mil Tem muita coisa assim Ai Eita, que é isso, velho? Ai, pai Ai Tchau. Caralho, fiz três vezes, mas o golpe não saiu o que eu queria. Ah, não! Oh! Ah, mentira! Merda! Esse gritinho da Nina. Boa, moleque! Boa, pai! Vamos buscar esse número! Busca! Vamos buscar! Tá saindo da jaula! Tá saindo da jaula, monstro! Vamos buscar esse filha da puta! Vamos buscar esse filha da puta! Mais duas vitórias e 300! Sim! A meta é chegar a 300! Não vou deixar de chegar a 300 não, hein! Em cima de mim não! Pode chamar o Francisco depois! Oh, louco! Oh, bosta! Ah, não! Ah! Peguei! Peguei! Não! Ela abaixa? Mentira! Como assim ela abaixa, cara? Como assim? Ela abaixa no Red Drive! Não! Roubado isso aí, hein! Vou mandar um Twitter lá pro Harada lá! Arrumar isso aí, velho! Olha isso aí! Ah, caiu de novo esse style, velho! Ai! Ah! Mentira! Ah! Dropei! Boa! Ah! Mentira, velho! Esse aí quebra com um dois, né? Quebra com dois! Ah! Cara, esse Grab é muito legal! E ele é muito forte, velho! É! Tira 45, eu acho, essa porra! Ah, não! Porra, na hora que eu escolho bater, tu escolheu também, velho! Sacanagem isso aí, velho! Ai! Nice! Mentira! Eu tenho rasteira do Lau, meu! Tu tá mentindo! Ah, não, velho! Como que sim, velho! Eu achei que eu ia ganhar esse Audi aí! Juro pra você! Eu tenho rasteira do Lau! Rasteira do Lau é muito boa! Muito obrigado! Ah, não! Muito obrigado! Ah, não! Muito obrigado! Eu tenho rasteira do Lau é muito obrigado, hein! Ih, caralho! Contra o... Contra o... Contra o Bovino Maravilha! Eu não consigo punir aquele Gol! Ah, não! Como é que eu errei esse combo, velho! Não! Quê? Caralho! Eu tava aí embaixo, velho! Não! Ah, isso aí foi roubado, velho! Não! Não conheço os string aí, velho! Opa! Opa! Uma parede! E a parede é do LOL também! Quando? Ah, eu vi sim! Ah! Eita! O Golden tem medo de futebol aqui no canal dele, velho! Nice! Três low, cara! É sério isso? É, rapazinho! Fica esperto! Ai, não! Porra, eu... Quase apertei, velho! Dropou! Dropou! Mas sempre drop, vocês comem! Tem que treinar! Merda! 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 Ah, não! Caralho! Eu tô muito burro, velho! Meu Deus, velho! Peguei! 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 Não! Peguei! Falei que eu peguei! Matou? Acho que não, hein! Acho que sim! Não! Matou nada! Ah, velho! Esse aí é um bloco! Esse golpe é muito difícil de defender! Dá pra tu escolher ir pra outro lado naquele golpe ou não? Tem! Sai sempre isso aí? Não! Eu posso bater o terceiro hit em cima ou posso dar sidestep pra qualquer lado! Mas o hit vai vir sempre em cima? Sim, o primeiro sim! Sempre high! Não, pera! O primeiro é mid, né? Não, o primeiro é high! Que é o azul! É high? É high! O primeiro é high! É high, low high! Pode dar low parry no segundo se for rápido! Que nem o Golden! Dá pra sair aqui assim também, então! Dá, ó! Assim, ó! Deve dar! Hummm! Caralho! Eu errei essa string toda ou pegou tudo? Pegou tudo! É que você tomou o segundo golpe e o terceiro é consequência! Pode crer! Ah! Mentira! Caralho! Mano bem, véi! Se tu fez isso de propósito... Foi de propósito! Foi de propósito! Foi de propósito! Jogou, jogou, véi! Vocês tão com espaço na sala aí, véi? Não é sala não! Tamo no... Que que é isso aí? Ah! Caralho! Olha como é que eu tô idiota, véi! Mentira! Meu soco já tava na tua cabeça, cara! Ela levanta assim! Ela levanta assim! Caralho! Como assim, véi? Meu soco tava lá já! A Nino se beneficia muito de parede, cara! Pra dar... Pra dar pressão! Vamos lá! Jogar o último aqui que a mulher tá reclamando já! Ih! Rapaz! Né, amor? Vai dormir no sofá hoje! Round 1! Fight! Oh! Caralho! Caralho! Eu tava lá embaixo! Tu me acertou um... O cara! Nossa! Eu te dei um chute e tu voou na parede! Hum! Hum! Esse golpe é legal! Errei o combo! Hum! Não sai nem o Drive! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! O que é isso? Vamos lá. Quase errei o punch ainda. Pelo amor de deus. Ah, tu quer enganar o cara agora. Ah, papai. Sai, já ganhou três, velho. Essa é minha. Essa é minha, essa é minha. Acabou, acabou pra você. Ah, peguei. Vou parar aqui. Valeu, meu. Até mais. Beleza, valeu.